Galera, antes de começar o vídeo, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, hein? Valeu! Salve, rapaziada ligada! Aqui no canal Romulo Fox, estamos de volta aqui no GTA V com o Ragdoll dos heróis, galera. Ragdoll de hoje versus o Boyfriend aí do Freddy Knights F. Funky, galera. Vamos ver como vai ser esse desafio de hoje. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, galera. Se gostar, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreve aí para ajudar o canal. Valeu? Bora! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Se inscreva no canal E então por hoje foi isso galera Ragdoll dos heróis aí Versus o Boyfriend do Friday Night Fala aqui galera Espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo Se você gostou deixe seu like, compartilhe com seus amigos Se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau Ah! 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 Tchau.